Eu não te envoiei, meu ódio é meu pastor Boca de guerra, se encarpeço, só tem pão Vejo o que é crento, por quem vingou Viram canções, as filhão que rodou Vejo o que é crento, por quem vingou Viram canções, as filhão que rodou Plantou mentira que pagou de louco Venda de pobre, não cabe vacilação Sou mais um fêmeo e nasce na falida Mais um comédia, me chamando de irmão E ei, meu ódio é meu pastor Boca de guerra, se encarpeço, só tem pão Ei, casa encobre a dor De porta aberta, foda-se, esse botão Céu, sei, lei, levanta e vai virar E se só é outra vez, só tem catabela Céu, sei, lei, não cabe a mais chorar Você que vai, socorre, vai se superar Essa família já virou e gostou Cuspe no sangue é o grande mestre de exclusão Não vai tá rico, forte, os mais validos Mais um comédia, me chamando de irmão E ei, meu ódio é meu pastor Boca de guerra, se encarpeço, só tem pão E ei, casa encobre a dor De porta aberta, foda-se, esse executor Céu, sei, lei, levanta e vai virar E se só é outra vez, só tem catabela Céu, sei, lei, não cabe a mais chorar Você que vai, socorre, vai se superar Céu, sei, lei, levanta e vai virar E se só é outra vez, só tem catabela Céu, sei, lei, não cabe a mais chorar Você que vai, socorre, vai se superar Eu sou Eu sou Por nós que colhe e vem Eu sou É bom que tem igual Eu sou Por nós que colhe e vem Eu sou É bom que tem igual Eu sou Por nós que colhe e vem Eu sou É bom que tem igual Eu sou Por nós que colhe e vem Eu sou É bom que tem igual Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou